Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje nós vamos aprender a modelar uma xícara e junto com essa modelagem nós vamos mapear o nosso objeto Texturizar e finalmente renderizar, aplicando alguns materiais especiais E para este tutorial vou utilizar um recurso do renderizador Mental Ray Vamos criar alguns materiais especiais para poder simular o líquido do café E também alguns recursos extras, por exemplo o Particle Flow para poder criar aquela espuma do café Antes de mais nada nós temos que sempre conferir as nossas referências Qual é o nosso norte, qual é o nosso intuito em alcançar neste tutorial Então já abri aqui na internet algumas imagens que vocês vão poder acompanhar Que é uma pesquisa simples através do Google Imagens Então eu coloquei aqui como xícara de café, vocês vão ver vários modelos E o que eu queria que vocês prestassem bastante atenção neste momento É que cada modelo ele difere, ele é um pouco diferente do outro Então algumas pessoas vão ter um conceito seguinte Ah, mas o seu modelo não está igual o caso real Mas se vocês observarem bem, vocês vão perceber que cada tipo de café tem uma característica diferente Então por exemplo aqui nesta imagem, vocês vão perceber que o café ele é semi-transparente Vocês vão observar aqui que dá para ver um pouquinho o fundo dele E nós temos aqui as bolhas bem grandes e separadas, amareladas nas ligas aqui das bolhas Certo? Então é uma espuma bem densa e amarela No outro tipo aqui nós já não temos nenhum tipo de espuma Ele está limpo aqui totalmente aqui na imagem Ou seja, é um café que já está aqui na mesa há algum tempo, não foi colocado agora E na terceira imagem, o mesmo exemplo Então vocês vão notar que isso muda um pouquinho Dependendo do tipo de café, do tipo de xícara, do tipo de utilização Então vocês vão observar as várias imagens aí disponíveis Por exemplo, essa imagem aqui, vocês percebem que essa espuma é bem menor É umas bolinhas bem pequenas E forma um desenho Que é outra característica que eu queria chamar a atenção de vocês Para a gente poder acompanhar este tutorial, ok? Então, feitas estas considerações iniciais Vamos fazer o nosso modelo Nosso modelo já está selecionado Já deixei aqui aberta esta imagem Para a gente poder criar exatamente esta forma Então abrindo o 3D Max Vocês já conhecem bem o meu estilo de modelagem Que é através do Shapes Os Shapes eles agilizam qualquer tipo de modelagem Então vou abrir aqui a vista front Maximizar este tamanho Vou criar aqui uma pequena linha Vamos acessar o painel Create, Shape e Line Através da nossa Line Eu vou criar aqui um ponto bem no meio da minha cena Criei o meu primeiro ponto E vou utilizar o nosso botão Shift Para poder travar aqui em ângulos retos de 90 graus Então criei aqui a base da xícara Agora eu vou criar o corpo desta xícara Observem aí que o corpo da xícara já foi criado Temos aqui algo que vai simular o corpo Além deste corpo Nós temos também a base desta xícara Que é este pratinho aqui pequeno Então vamos fazer o mesmo resultado Vou começar aqui abaixo Da minha linha, certo? Vou começar um pouquinho abaixo E vou criar aqui uma forma de encaixe Simulando aí o encaixe deste objeto Então vou criar aqui uma segunda linha mais acima Acho que aqui está bom Uma terceira linha E vou voltar com este encaixe aqui também Criar aqui um encaixe Perfeito Agora observem que o pratinho tem aqui uma leve cavidade Então vamos selecionar estas duas linhas centrais aqui E vou clicar no botão Divide Vamos procurar aqui pelo botão Divide Vejam que está aqui Cliquei em Divide E agora vamos torcer esta parte aqui um pouco Vejam que ela está bem rígida ainda Então vou clicar com o botão direito do mouse Vou colocar como Smooth Ou seja, suave Então subimos aqui alguns pontos de Vertex Descemos alguns Vamos colocar aqui a nossa linha OK E finalmente vamos aplicar um Fillet Aqui no final da nossa linha Então vamos deixar ela bem reta E vou ativar aqui o meu menu Fillet Vocês percebem aqui que temos os valores Fillets Coloquei no valor máximo Selecionei os pontinhos E vou clicar aqui na ferramenta Soldar Ferramenta Velds OK Aqui também vocês podem criar alguns Fillets Neste caso aqui eu vou deixar reto mesmo Não tem problema Não vai aparecer muito assim em relação a imagem E agora nós temos que centralizar o ponto Pivot Desses dois objetos Então do mesmo recurso Selecionei aqui a linha da xícara Vamos clicar aqui no meu menu Hierarquia Efect Pivot Only E vamos zerar esses valores aqui X, Y e Z Mesmo recurso aqui com essa parte do prato Então vamos Efect Pivot Only E vamos zerar os valores de X, Y e Z Então temos os dois valores zerados aí Para poder criar um ângulo de 360 graus OK Mais uma vez vamos lá no nosso menu Modify Modify List E vamos selecionar o Litler Nosso modificador Litler Botão F3 agora e F4 Vai nos ajudar a ver aí a nossa cena Então veja que o pratinho foi criado Vou aumentar aqui as divisões dele Vamos colocar aqui 68 divisões mais ou menos Esse número aí fica a critério de cada um E vou fazer o mesmo procedimento aqui na xícara Então vamos aplicar o modificador Litler E vejam que temos aí já Nossa pequena xícara Eu posso voltar e editar essa xícara a qualquer momento Então veja que eu voltei aqui no meu menu Line E vou editar aqui o distanciamento Se eu quiser ver isso em tempo real Basta habilitar o Show and Results Então veja em tempo real como que está Se portando aí o nosso modelo Então vou ajustar aqui na direção X Vou deixar aqui um pouco mais suave Claro que isso aí vai ficar a gosto de cada um Você pode escolher o seu tipo aí de xícara Eu vou deixar aqui no formato padrão mesmo Pra gente poder dar esse prosseguimento Ok, minha xícara foi criada Agora eu tenho que extrair a alça dessa xícara Como vocês podem ver aqui a alça sai Faz um efeito aqui de alça borboleta E fecha embaixo Pra que eu possa criar Eu vou tentar selecionar aqui pequenos boxes Então pra mim poder mandar aqui A criação a partir desses boxes Eu tenho que trabalhar essa quantidade de subdivisão Aqui o número 68 está bom Mas eu posso reduzir Vejam que aqui ainda tem o box Mas ele está rectangular Ele não está quadrado Então vamos aumentar o valor E sempre dando prioridade a valores pares Então nesse caso aqui eu vou deixar como 54 Vamos clicar em OK Vamos converter em Edit Poly E agora eu vou selecionar aqui a parte de baixo Essa base aqui que vocês podem ver Então eu vou aumentar aqui o valor Pra que possam ver melhor Tá? Temos a base da nossa xícara Eu vou dar um cap Pra poder tampá-la E agora eu vou aplicar um novo modificador Modificador Shell Então eu vou sair da edição Vamos lá em Modify List E vou procurar pelo modificador Shell O modificador Shell vocês já conhecem bem É um modificador que adiciona uma segunda malha Ao nosso objeto Tanto interna quanto externamente Então eu vou colocar aqui neste caso Uma malha interna Tá? Vamos aumentar o valor aqui Até ter uma espessura aproximada Daquele tipo de porcelana Daquele material da xícara Ok? Clicamos em o botão direito do mouse Converter como Edit Poly E eu vou deletar essa base aqui Vamos dar aqui alguns Grom E eu vou deletar essa base Por que eu vou deletar? Porque eu quero essa base aqui Mais suave possível Então eu vou deixá-la bem arredondada Aqui abaixo Vejam aí que Arredondamos a base Vou dar um cap novamente Selecionamos todos os polígonos E vou dar aqui um Auto Smooth Através do menu Smooth in Groups Então temos aqui Vejam que a base ainda está Um pouco quadriculada Vou separar aqui Para que vocês possam ver Vejam que a base aqui Ela vai se mostrar Quadriculada ao fundo dela Quando eu aplico o meu Smooth in Groups Vamos lá Vou colocar aqui Auto Smooth Ou seja, ele vai calcular sozinho A base já ficou bem reta aqui Tá? Agora essa parte aqui Do topo dessa xícara Vou dar um looping Nela Vamos dar aqui um pequeno looping Um chamfer E vamos chamfrar aqui algumas vezes Então vou escolher aqui o número 3 E chamfer Clicamos em OK Mais uma vez Temos o nosso modelo Um pouco quadriculado aqui na borda Vejam que eu consigo perceber aqui Essa quadriculação Vou aplicar o Smooth in Groups Mais uma vez Então Auto Smooth E agora sim Nosso modelo está praticamente pronto Agora vamos criar a alça Para a alça Eu vou escolher a vista front Ou left Vou escolher aqui no caso a left Botão L E vou criar aqui a alça Para criar a alça Eu vou criar O meu menu como retângulo Criei aqui o meu pequeno retângulo Vamos converter como spline Convertemos como spline Vou deletar esse segmento aqui Que é o segment Nosso primeiro segmento Vamos filetar essa parte aqui Através do menu fillet Que acabamos de utilizar Vou dar um fillet OK E agora manualmente Eu vou posicionar aqui esses pontinhos Então vejam aí que eu vou Girar, rotacionar e escalar Até obter aí o resultado que eu preciso Então aqui eu vou deixar bem próximo Vejam aí que já temos um Um bom resultado Um resultado bem satisfatório Eu vou finalizar aqui Esses pequenos ajustes No nosso modelo Vou virar aqui um pouquinho também Subir aqui mais esse ponto E eu acredito que aqui esteja bom Não vou modificar muito mais do que isso não Agora nós vamos habilitar no nosso objeto O modo de visualização Então vamos aqui em render Enable em render Enable em viewport E o menu thickness Vou aumentar um pouquinho Não vou aumentar muito Porque eu quero um objeto achatado Para poder enfiar aqui a mão Enfiar o dedo por exemplo E poder levantar essa xícara Então vou deixar aqui o thickness em 0,76 Você pode deixar na medida que você quiser E eu vou ajustar aqui agora A escala desse objeto Então vamos selecionar o nosso menu scaler E vamos escalar Vejam que agora sim Ele vai acompanhar esse desenho Outro procedimento importante aqui É essa quantidade de divisões Aqui inicialmente eu tenho 12 sides Ou seja, 12 lados Se eu reduzir essa quantidade de lados Por exemplo, aqui eu tenho 5 lados Ou seja, 5 polígonos em volta Mas por experiência Nós já trabalhamos vários tutoriais Inclusive falando desse assunto Que é o tutorial Extração de malha cilíndrica Que é um dos mais importantes Que eu já publiquei Então neste tutorial Eu explico direitinho Sobre a importância De se obter malhas quadradas E extrair dessas malhas Formato cilíndrico Aqui não é diferente Eu vou deixar com 8 sides Mantendo a mesma proporção De 8 lados Vamos converter com o Edit Poly Vou deletar essa parte inicial Então vamos deletar essa parte E eu vou deletar a outra parte também Selecionar aqui através do laço Para poder ficar mais fácil Ok? Vou dar um relax aqui nesse objeto Para poder relaxar um pouco a malha Então vamos dar aqui um pequeno relax Ok? Aqui está bom Aparentemente está legal Na base aqui Eu vou reduzir um pouquinho Vou selecionar a borda Vou reduzir com a minha ferramenta de escala Eu vou utilizar o recurso de Soft Selection Ou seleção suave Então vou procurar aqui No meu menu A seleção suave desse objeto Vejam que está bem aqui E aqui nós podemos aumentar Ou reduzir gradativamente Essa base Então isso vai também A critério de cada um Vou aumentar um pouquinho aqui Somente Perfeito Voltamos para a nossa xícara Vou converter essa xícara Mais uma vez Em Edit Poly E vou dar um Itet Somente para poder confirmar Essa adição Vejam que aqui nós temos agora A ligação dessa xícara Ao nosso A nossa alça Só que eu tenho que tirar Dessa xícara aqui Oito faces Para poder ligar Nessas oito faces Da alça Então eu vou selecionar aqui Os polígonos Deixa eu tirar esse Soft Selection Ok? Vamos selecionar aqui Alguns polígonos Que eu acredito que vão Vão já chegar próximo disso Então vejam que aqui nós temos 3, 6, 7, 8, 9, 10 Então aqui passou um pouquinho A quantidade de polígonos Do nosso objeto Certo? Eu vou dar um Ctrl Z Aqui algumas vezes Apesar que não há necessidade Aqui neste caso Como é um objeto mais simples Nós vamos só fazer A extração direta mesmo Da malha cilíndrica Então eu vou girar O meu objeto um pouco aqui Vou girar aqui só um pouquinho Para poder centralizar Essa linha Essa divisão Ok Agora eu vou deletar aqui Parte do meu objeto Vamos deletar aqui Parte Desse objeto Como vocês podem ver Ao selecionar essa borda Observem que aqui Nós temos 8 edges Que vai dar a conexão Perfeita com esse objeto Só que para que essa conexão Seja ainda melhor Eu tenho que suavizar Esses cantos Ou seja Eu tenho que deixar ele Cilíndrico Então eu vou aumentar aqui Um pouquinho Com a ferramenta de escala Fazer o mesmo procedimento Aqui em cima e embaixo E agora sim Fazemos esse Bride Essa conexão Através da nossa Ferramenta Bride Damos aqui um Bride Ok Mesmo procedimento abaixo Vou deletar aqui Alguns polígonos Então eu vou Selecionar aqui 4 polígonos Primeiramente Vou selecionar Os pontinhos de vertex E vou fazer o mesmo Resultado Nada diferente Aqui neste caso Então eu selecionei aqui Mesmo procedimento Aqui só um pouquinho E vamos juntar As duas bordas Através da ferramenta Bride Veja que aqui vai Distorcer um pouquinho A nossa visão Então voltamos Para a vista left Mais uma vez E eu vou selecionar Aqui bem de leve Essa quina E vou mover manualmente Então veja aí Que movendo manualmente Essas quinas Nós vamos obter Um resultado melhor Aí do nosso modelo Fazer aqui o mesmo Procedimento Certo Ok E com esse resultado Já podemos observar O nosso modelo Com o Turbo Smooth Aplicado Então veja aí Que o modelo Já está pronto Ele ficou um pouco Aqui Um pouco rígido Nessa parte Nós podemos voltar E editar isso Pela vista left Tá Mas para nível de tutorial Vou deixar dessa forma Aqui eu acho que Se eu for mexer Aqui vai demorar Um pouquinho mais Tá Mas vocês como alunos Quem está aprendendo Eu acho importante Fazer esses detalhes Até mesmo Para poder fixar O que você está aprendendo Por último Nós vamos fazer aqui O nosso líquido Então para poder fazer O nosso líquido Eu vou voltar No método de edição De polígonos Vou selecionar Aqui esses polígonos Da base Mandamos um rig E um control polygon Para poder selecionar Os polígonos Eu vou dar um detet Como clone Então damos um detet Marcamos a opção clone E agora eu já tenho Aqui o líquido Para poder editar Vejam aí que o líquido Está criado Selecionamos a borda Desse objeto Vou reduzir manualmente Tá Para poder criar Aquela pequena curva Do líquido Em relação ao copo Em relação a xícara Aqui nesse caso E vamos pressionar O botão shift E vamos reduzir aqui Levemente aqui Até criar uma malha interna Então pressionando o shift Eu criei essa parte interna Aqui da nossa xícara Vou mudar de cor Somente para não Confundir os materiais A base Conforme eu já falei Ela já está pronta Você pode Obviamente Voltar aqui E melhorar Então Neste caso Eu quero aumentar um pouquinho Esse tamanho da base Quero torcer um pouquinho aqui O final dela Certo? Então vocês podem Fazer isso aí manualmente Veja aí que temos já a base Criada para o nosso objeto Subir aqui um pouquinho O próximo passo agora É mapear esse líquido E criar o sistema de partículas Eu deixo um enorme abraço a todos E aguardo vocês na continuação Desse tutorial Tchau E aí E aí E aí E aí